A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 11 versículos 11 a 15 Naquele tempo disse Jesus à multidão, em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu sofre violência e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João e se quereis aceitar, ele é o Elias que há de vir, quem tem ouvidos ouça. Nós gostamos muito de fazer competição, quem é maior, quem chega na frente, quem ganhou mais dinheiro, quem ganhou uma nota melhor, maior, menor, importância, menos importância. Nós gostamos muito dessas coisas. Jesus relativiza tudo isso. Quem é maior no reino de Deus? Aquele que serve, aquele que ama, aquele que faz o bem, aquele que constrói a vida dos outros, aquele que se torna servo, escravo, este é maior. Não aquela pessoa que quer passar na frente dos outros. O reino sofre violência? O que significa isso? Que não é para moleza? Não. É para viver com seriedade a busca do reino de Deus e da sua justiça. É a palavra de vida eterna. O reino sofre violência é a busca do reino de Deus e 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 do